Abertura Bem, estamos de volta aqui hoje no Arte no Ar, apresentando Rogério Delaio, esse grande músico mineiro, arranjador, compositor agora também. E o Rogério tem uma faceta que a gente queria apresentar agora nesse bloco, que é o proprietário de um estúdio, não é isso, The Lion? Quanto tempo que surgiu esse estúdio? Esse agora, que eu estou com ele, tem dois anos, a Toca do Leão. Mas eu já faço gravações em pequenos estúdios há muito tempo, porque eu comecei a gravar, a produzir, a mexer com áudio. E esse Toca do Leão, atualmente, ele fica na região de Nova Lima, não é isso? Isso, fica na estrada de Nova Lima, na minha casa. Eu queria só mostrar para vocês aqui, Bruno, me ajuda aqui um pouquinho. Isso aqui é uma foto da janela do estúdio dele, para vocês verem a paisagem que conseguem ver aí. Olha que beleza. As montanhas todas. O Delay, mas ter um estúdio em casa é um luxo, não é? Hoje em dia ficou fácil, não é, Thelmo? Com os recursos que tem hoje, com os equipamentos, ficou fácil. Você tendo um espaço físico razoável, com tratamento acústico bem feito, você tem um bom estúdio. E lá você tem feito ultimamente, assim, eu vi que você trabalhou no disco da Selma Carvalho, ainda está trabalhando, não é? É, nós estamos finalizando ele. Na produção, tá. A gente está gravando a voz, já as vozes, não é? Esse ano eu fiz o do Zé Beto Correia, que já saiu, quer dizer, ele vai lançar agora em dezembro. É um músico não tão conhecido do público, mas ele ganha muitos festivais, não é? É um músico fantástico, um compositor fantástico, não é? E ele já está nessa estrada há 30 anos. Então, a gente fez um disco lindo de composições dele, com um parceiro de Brasília. Um disco bem acústico. Teve a banda Almeriá, parece, também, não é? Não, Odilara. Odilara, sim. A Odilara, sim. A Odilara, é. Odilara, nós já estamos finalizando o segundo trabalho dele. Seu primeiro eu produzir, estou produzindo o segundo. Está ficando lindo demais, porque os meninos são muito bons, não é? Sim. Como é o The Lion, o produtor? Ele é rígido? Ele interfere no arranjo? Ele dá os toques? Pois é. A minha função, quando eu produzo uma banda, por exemplo, como o Odilara, eu ajudo a organizar a casa. Ele já tem toda uma estrutura, não é? São grandes músicos. O Neto é um grande compositor. A Andréia é uma grande cantora. E toca gaita, super bem. Os meninos são bons músicos, então eles já vêm com tudo pronto. Sim. Mas, às vezes, no estúdio a coisa muda. Aparece a pequenos imperfeições. Então, você tem que lapidar. Sim. É andamento. É um vocal que tromba com o outro. É uma harmonia que não bate com o outro instrumento. Então, a gente vai ajudando. E tirar o melhor som possível do material bruto que vem deles. E essa experiência, no caso, da Selma Carvalho, que você também faz os arranjos. Sim. Aí a Selma eu faço o arranjo. E a Selma é interessante que esse é o quarto disco dela. E ela está vindo com quatro composições próprias. Que ela, até então, só foi intérprete. Rogério, eu acho que o papel do arranjador deve ser como o maestro na orquestra. Você meio que define um pouco a sonoridade daquele trabalho, não é isso? É. Eu vou primeiro pela linha do artista, né? E eu, às vezes, sugiro sons. Às vezes gosta, às vezes não gosta. E eu estou tranquilo. Eu sugiro um arranjo, uma linha, um estilo e um som. Eu falo, ah, não, não gostei. Então, zero. Vamos voltar tudo de novo no começo. Bem, você falou agora desses trabalhos que você está desenvolvendo. O trabalho com a Zizi Posse. Qual que é a agenda aí do The Line para os próximos meses aí? O disco, está pensando em lançar um disco próprio? Olha, eu estou com... Sim, com certeza. Em 2013, eu não posso passar mais. Eu preciso gravar meu disco, porque eu preciso botar para fora. Sim, mostrar esse repertório, inclusive, que você está trabalhando autoral, né? É, e assim, a gente fica sempre com aquele medo. Poxa, a gente produz o disco de várias pessoas, produz show, as pessoas adoram. Mas e o medo de ser criticado, de ser avaliado, né? Eu tenho que perder isso. Eu acho que esse ano vai ser o ano de eu botar para fora as minhas composições em forma de disco, né? Para as pessoas conhecerem como é que é o Roger Delay, um compositor. Além da Zizi Posse, você está acompanhando algum outro artista agora? Olha, eu faço a Titane, né? Aham. Teve agora, dia 6, agora passado o lançamento do DVD, que a gente gravou no começo do ano, que foi lindo, né? E tem mais um show semana que vem, dia 17. Aham. A Zizi, a gente tem um show dia 15 agora, para o ano que vem a gente ainda não sabe. Aham. E participações em inúmeros CDs aí de artistas, né? Tomara que continue assim, Regina Milagres. Regina Milagres, e tomara que continue assim. Rogério, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, né? A gente tem um tempo que nós estamos, digamos, namorando essa sua visita, né? Eu que agradeço. Agradeço ao convite da Viviane, da televisão, ao seu convite. Teve alguns imprevistos, a gente não pôde vir antes, né? Sim, mas chegou na hora certa. Ah, sempre a hora. Léo, muito obrigado por sua presença, Juninho, parabéns pelo lançamento do seu livro também, né? Pelo seu trabalho. Cássio, obrigado pela força aí. Eu queria agradecer também ao Léo e ao Juninho, que toparam essa empreitada, assim, na correria, e fizeram melhor do que eu. Obrigado por tudo aí, pô. É para aparecer na televisão, então eles vieram todos satisfeitos. Obrigado demais. Gente, muito obrigado pela presença, por vocês estarem nos acompanhando, nos assistindo, né? Entrando no nosso blog, participando. E a gente vai encerrar o nosso programa em alto estilo com o Rogério, apresentando mais uma canção do Nelson Cavaquinho, né? Que ele fez nesse show solo. E a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço. E a gente vai encerrar o nosso programa. 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 Tchau. 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 Tchau.